Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuza Martins e você tá no canal Negra.comarte E hoje a nossa arte é o que? Culinária, porque a gente gosta dessas coisas, isso mesmo E hoje nós vamos fazer um docinho, né, porque já fizemos sal demais ultimamente Já fizemos dois vídeos de sal, comida salgada seguida Hoje nós vamos fazer um docinho, que é pro trem ficar mais adoçadinho, né Porque ensinar vocês ou passar a minha informação pra vocês só de comida salgada e a sobremesa Faz como? Fica como? Porque pra mim é importante a sobremesa Não sei se pra você também é Enfim, quero fazer com vocês aqui hoje a minha receita de brigadeiro gourmet fit Por que que o brigadeiro é gourmet? Porque ele vai cacau gourmet Chocolate gourmet, na verdade Eu vou colocar esse chocolate 32% Porque esse aqui é 100% Eu acho que ele fica muito forte Caso você goste Muito forte, bem mais forte Ou zero açúcar Porque a base que a gente vai usar, gente É simplesmente batata doce Eu vou te falar de novo Não se apegue a medidas Não se apegue Faça o quanto você achar necessário Vai que tu vai fazer uma festa E aí você vai precisar fazer 100 100 brigadeiros Ou 100 trufas Gourmet É trufa, gente? Ou é brigadeiro que nós vamos fazer? Eu acho que é trufa Trufa gourmet Que chique Enfim Batata Eu tenho aqui, acho que acredito que uns 500 gramas de batata Mas como eu estou te falando Não se apegue a quantidades Porque você pode fazer a quantidade que você precisar Você vai pegar ela E vai colocar no multiprocessador Gente, eu cozinhei essa batata no micro-ondas, viu? Porque se você cozinhar na água Ela vai reter água E não vai dar um ponto bacana Para o seu Para a sua trufinha gourmet Nós vamos colocar um tico Tico-tiquito De manteiga Tico-tiquito Só para dar um brilhozinho Lembrando que a batata precisa estar quente Ok? Então, coloquei Tico-tiquito de manteiga E agora vamos ao chocolate Você pode usar o 50% Eu vou usar o 32% E você pode usar o 100% De novo, eu vou te falar Não se apegue a quantidades Coloque a quantidade que você achar Que vai ficar bom para você Coloque um pouquinho Bate Experimenta Coloca outro pouquinho Aqui eu estou colocando Digamos que Duas colheres de chá Coloquei aqui De De chocolate E aí, ó Vamos tampar E Começa o show Hum Bom Olha que coisa linda Minha gente Olha isso Olha A textura Vamos ver se está bom Para a gente poder colocar mais chocolate Vou colocar mais chocolate Está fraco Para o meu paladar Vou colocar mais um pouquinho Hum Mas já está bom Gostou já está Mas está fraco de chocolate Coloca mais Então Por isso que eu te falo Não se apegue As quantidades Use a quantidade De acordo com o seu paladar Acredito que agora Vai estar bom Gente A textura do negócio Simplesmente perfeita Vou experimentar de novo O sabor O sabor já está bom Mas vou bater mais um pouco Porque ainda está aparecendo A batata Aqui dentro Os pedacinhos da batata Ela tem que sumir Então eu vou bater mais E aí você faz esse processo aí Quando você for fazer também o seu Bora lá Mantequinha Gente, agora eu acho que tá perfeito Sumiu a batata Não tô vendo mais pedacinho de batata Vou pausar aqui com vocês E vou lá pra mesa pra gente poder enrolar Pra eu te passar como é que a gente enrola Pra poder passar no chocolatinho Pera aí, não vai embora Então, minha gente Vamos usar o mesmo chocolate que a gente colocou dentro A gente vai passar a trufa aqui dentro Enfarinhar, como se fosse um granulado Só que nós vamos passar no chocolate Finalizei ali Tá aqui Já higienizei minhas mãozinhas Então vamos enrolar Eu te aconselho a não deixar ele A massa guardada de um dia pro outro Na geladeira, principalmente pra enrolar depois Você vai fazer uma bolinha E vai, ó Passar ela aqui Ai, eu amo essa parte Eu acho que fica tão linda Olha aí Como é que ela vai ficar Fácil, fácil Simples, simples Gente, isso aqui é uma delícia Os marombeiros de plantão aí Adoram Adoram Quando eu recebo gente aqui em casa Amigos que são marombeiros Eu faço esse Essa trufinha Fit Porque a galera Curte Mesmo Curte mesmo E além do que, né minha gente É o docinho A batata doce Você não coloca mais doce É só o doce Da batata doce E a galera já come batata doce De todo jeito Por todo gosto Cozida em todo canto Por que não comer Um docinho Olha só que coisa linda Vou parar por aqui Não vou enrolar tudo com vocês Senão vai demorar demais Vou tomar muito tempo Mas é isso, gente Ó Delícia, né? Bom apetite pra você Se você fizer Conta pra gente Aqui nos comentários O que você achou Se você gostou Do nosso Da nossa trufinha Fit Né? Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações E vem com a gente Bora fazer arte Bora fazer arte Pra comer E arte pra viver Um beijo no seu coração Fica com Deus E até a próxima